Ah, então vai! Pironha! Toma, 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 toma. Pironha! Pironha! O pongo taca tudo dentro, ela se é mal, Taca, 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 taca tudo tétro Taca, 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 taca tudo tétro Ela se amar, vem cá menina rebolando sem calcinha Vai aquecendo, descendo na peroca Desse pique favelão Arrasta a buceta no chão Arrasta a buceta no chão Desse pique favelão Arrasta a buceta no chão Arrasta a buceta no chão Arrasta a buceta no chão Desse pique favelão Soca a buceta dela Rasga a buceta dela Soca a buceta dela Soca a buceta dela Pint, 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 Pint É o DJ Download Esse cara é muito foda Oi, solta aquele Montinho maneiro que a menina se solta Solta! Solta, Solta Solta, Solta Pironha Toma, toma, toma Pironha Toma, 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 toma Toma, 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 toma Piranha Pironha Pironha Onde taca tudo dentro, ela é se amar Taca, 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 taca tudo dentro Taca, 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 taca tudo dentro Ela é se amar Vem cá menina rebolando sem calcinha Vai aquecendo, descendo na peruca Desse pique favelão Oh, arrasta a buceta no chão Arrasta a buceta no chão Arrasta a buceta no chão Desse pique favelão Arrasta a buceta no chão Arrasta a buceta no chão Arrasta a buceta no chão Desse pique favelão Soca, muçoca, 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 muçeta dela Rasga a muçeta dela Soca a muçeta dela Vence, 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 vence Vence, é o DJ Download Esse cara é muito foda Solta, solta, solta Montinho maneiro que a menina se solta Solta, 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 solta